Então eu vou perguntar pra esses cringes se eles sabem o que é websérie. Websé... Olha! Nossa, o que é? O que é? Nossa, não faço ideia não, é mesmo? Peraí, 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 peraí. Antes, roda a vinheta, dica dos estagiários. Pronto, agora com a vinheta, oficialmente, dica de Manuela. É, porque o Léo não tá aqui. Léo, te amo. Bom, eu vou indicar uma websérie que tá em cartaz no IGTV de um perfil no Instagram. Que legal! Muito legal, é um monólogo, mas não é chato, é legal. Que conta a história da Cléo, que é uma menina que vive na quarentena, uma moça jovem, enfim. E ela fala sobre os surtos da quarentena. Então, comprar um monte de produtinho de skincare que todo mundo fez, comprar mil livros e não ler nenhum, maratonar a série. E é muito legal, porque qualquer um pode assistir que tá no Instagram. E a primeira temporada dessa websérie foi indicada no Rio Web Fest. E é muito interessante, tá lá no Instagram, que é arroba call com Cléo. Eu não sei, tem momentos que eu só quero voltar em festa, sabe? É passar calor na pista, é furar a fila do banheiro. E é muito legal, porque a gente tá falando de conteúdos independentes, né? Então, a pessoa pega o celular, sai gravando e já é uma produção que tem ali um público que é premiada. Então, é um formato diferente. Então, boa dica. E é um formato diferente mesmo, assim. Porque a gente tá falando de um formato assim, ó. Ele é gravado de pé. Ele não é gravado deitado, como no cinema. Então, a gente, se assistir na televisão, vai ter que assistir só a metade ali da TV. Isso que é muito legal, né? A gente tá falando de novos formatos e novas possibilidades que a internet trouxe, né? A gente tá falando de novos formatos e novas possibilidades que a internet trouxe, né?